Olá amigos, eu sou a Carol e no Momento Missionário de hoje eu quero contar o que está rolando no Waves Paraguai aqui no nosso Waves Santa Inês, Unidade Âncora e também no nosso Waves Santa Librada, Unidade Catavento. Gente, esse sábado foi super importante e super especial. Pela primeira vez nós conseguimos fazer algo que já é o meu sonho desde o começo do Waves que é fazer o nosso primeiro dia no Waves sem carne, nosso primeiro almoço vegan do Waves. Isso é um sonho e uma proposta que eu tenho há muito tempo, de fazer com que as nossas crianças aprendam a comer uma comida mais saudável e que a gente também possa proporcionar uma comida que vá melhorar na saúde delas e também introduzir mais legumes, vegetais e frutas. Esse é um sonho que desde o começo eu tenho muita vontade de fazer e graças a Deus neste sábado nós conseguimos não fazer só um, mas fazer o almoço vegan nas duas unidades aqui no Paraguai. Tanto no Waves Santa Inês, Unidade Âncora, como também no Waves Santa Librada, Unidade Catavento. E isso me deixou muito feliz e muito empolgado. É claro que nós não podemos trocar a alimentação das crianças assim tão abruptamente para uma alimentação totalmente vegan, mas nós podemos sim colocar uma vez por mês um almoço sem carne e o nosso primeiro almoço foi um sucesso. E isso me deixou muito feliz, porque eu estou vendo que nós podemos começar a evoluir, trazer propostas novas para o nosso Waves. E vai ser incrível também começar a introduzir um novo tipo de alimentação para as nossas crianças, para que elas possam continuar crescendo muito saudáveis e fortes. Isso tem deixado muito feliz. E a outra novidade também é que para conseguir conter a aglomeração das crianças e também fazer com que não tenha muito contato físico, nós voltamos a somente entregar as comidas. Mas agora a nossa proposta não é com que estejamos totalmente fechados e as famílias venham recolher o alimento com as suas vasilhas, como eles faziam no ano passado, quando explodiu a pandemia. Agora nós estamos produzindo as marmitas. E cada criança, ela vai até a Waves, retira a sua marmita, retira a marmita para a sua família e pode levar para comer na segurança da sua casa, totalmente higienizado, sem nenhum risco de contaminação. A pandemia aqui no Paraguai, ela ainda está muito forte. E estamos tendo muitos casos, tanto no bairro de Santo Inês, quanto lá no bairro de Santa Librada. Então, essa medida foi muito assertiva e deu muito certo nesse primeiro sábado. E eu acredito que isso vai fazer com que a gente possa preservar, não só a vida das nossas crianças, mas das nossas famílias aqui no Paraguai e também das nossas mamães que são voluntárias e que têm trabalhado tanto. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o apoio e a ajuda de todos vocês. Como vocês sabem, nós ainda estamos na campanha Amor Que Aquece, porque não podemos entregar os casacos todos de uma vez. Então, a partir dessa semana passada e essa semana já entregamos alguns agasalhos e vamos continuar as entregas dos agasalhos nas próximas semanas. E como que vai acontecer? Algumas crianças, elas estão recebendo nas unidades Waves e as outras crianças que moram um pouquinho mais distante ou que realmente não podem ir até a unidade, nós estamos levando na casinha delas e durante as próximas semanas vocês vão poder conferir essa entrega dos agasalhos. Bom, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo e esses momentos difíceis, Deus Ele continua nos surpreendendo e nos dando novas estratégias para que possamos avançar com o trabalho do reino e cada dia alimentar nossas crianças e entregar os agasalhos para que elas passam o inverno quentinho e cuidar delas da melhor maneira possível. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm sido padrinhos, parceiros, que têm orado, a nossa igreja que tem sido uma bênção nas nossas vidas, aos nossos pastores, aos nossos líderes e todos os padrinhos e parceiros do Waves. Porque é claro, juntos nós somos mais fortes e o amor é como as ondas do mar. Bom, nos vemos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!